Nesse instante, Curitiba para para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Eu não era casado com a Isabel no papel, assim oficialmente, mas já vivíamos juntos como marido e mulher há quase um ano. Quando ainda namorávamos, ela acabou engravidando e achamos melhor apenas juntar os trapos, como se diz, já que não tínhamos dinheiro para bancar uma festa de casamento como um mando figurino. Infelizmente, por ser uma gravidez de risco, ela acabou perdendo o bebê logo nos primeiros meses, embora mesmo assim tenhamos continuado a viver juntos. De certo modo, a gente vivia bem, era feliz, até que uma coisa começou a ser um motivo de briga entre a gente. Ou pelo menos eu pensei que fosse aquele o motivo. Ainda morávamos na casa da minha mãe, no mesmo quartinho dos meus tempos de solteiro. Apesar de trabalhar, eu não tinha condições financeiras de bancar uma casa só para nós. Eu acho que isso, com o passar do tempo, começou a incomodar a minha mulher e ser motivo de discussões. A falta de privacidade começou a incomodar a Isabel. Nos finais de semana, por exemplo, aquela casa vivia cheia de gente. Sempre foi assim. As minhas duas irmãs e o meu irmão apareciam ali praticamente todo final de semana. E naturalmente cada um com a sua própria família. Ao todo eu tinha seis sobrinhos, todos pequenos. A casa vivia cheia de crianças correndo de um lado para o outro, fazendo algazar. E eu acho que isso, com o tempo, começou a incomodar a Isabel. Sabe como é casa de avó. Vive cheia de netos. Toda bagunçada. As coisas fora do lugar. Onde tem criança. Não adianta a gente reclamar. É assim mesmo. Não tem como ser diferente. Até que num domingo, A minha mulher não quis almoçar ali com a gente. Todo mundo na cozinha, comendo macarronada. E ela trancada no quarto. Eu não sabia exatamente o que ela tinha. Até porque até aquele momento, eu não tinha percebido que ela não estava na mesa. Foi quando me dei conta que fui até lá, o quarto, chamá-la para vir comer com a gente na cozinha. Foi lá tentar convencê-la a se juntar ao grupo. Mas ela já me recebeu com quatro pedras na mão. Eu já falei que não quero, Celso. Que saco! Nossa, Isabel. O que está acontecendo com você? Não está acontecendo nada, Celso. Só me deixa quieta, por favor. Eu não estou boa hoje. À noite, na hora de dormir, eu ainda tentei conversar com ela. Ver o que realmente estava acontecendo. Porque aquela reação tinha sido desproporcional. Cheguei a perguntar se ela tinha se desentendido com alguém. Com a minha mãe. Ou então com algum dos meus irmãos. E foi então que ela me falou aquilo. Brigar eu não briguei. Mas já estou até aqui com eles. Mas por aqui, por que, Isabel? Que foi que eles te fizeram? E você ainda pergunta. Está louco, Celso. Todo final de semana é a mesma coisa. Essa bagunça. Essa algazarra. Será que essa cambada não tem coisa melhor que fazer do que vir aqui encher a paciência da gente? Cambada. Mas isso é jeito de falar, Isabel. Eu falo do jeito que eu quiser. Estou cheia. E a gente não tem sossego. É todo final de semana. Chega sábado de tarde, já começa o inferno. Puxa vida, todo mundo gosta de um pouco de privacidade, de sossego. Não fala assim, meu bem. Eles vêm aqui por causa da mãe. Mas precisa vir todo final de semana? Eu não tenho nem gosto de fazer uma comidinha diferente para a gente comer. Fazer uma faxina, então? Muito menos. Essa casa vive cheia de gente. A gente limpa cedo. De tarde já está virada numa imundice. Quem é que aguenta desse jeito? Sim, por quê? Acaba sobrando tudo para mim, né? Tua mãe não move uma palha. Não estou aguentando mais. Você precisa arranjar um canto para a gente o quanto antes. Olha, a minha mulher estava tão irritada, falando tão alto, que eu cheguei a pedir que ela falasse mais baixo, baixasse o tom de voz. Fiquei com medo da minha mãe ouvir e acabar ficando magoada. E com certeza ficaria se escutasse. A mãe adorava aqueles netos. Eu acho que a sua maior alegria era ver a casa cheia de gente. Os filhos, os netos em volta dela. Só que a Isabel não gostava. E eu não tiro a sua razão, até certo ponto. A casa já era pequena. O nosso quartinho, então, nem se fala. Já era a hora mesmo da gente ter o nosso canto, a nossa privacidade. Só que, como eu já disse, pelo menos por hora, eu não tinha ainda a condição de bancar uma casa só para a gente. Ela, no intento, parecia não entender. Naquela noite, eu ainda tentei fazer amor com ela, só que irritada do jeito que estava. Ela virou um bicho quando eu me aproximei. Essa mulher passou a semana toda a redia, inclusive fugindo de mim na cama. Na verdade, ela sempre teve o pavio curto. Ela sempre foi, assim, geniosa, temperamental. Mas, eu já estava até desconhecendo a minha mulher. Parecia até outra pessoa. Quando foi no sábado, tão logo cheguei do serviço, ali pela uma da tarde, eu a encontrei no nosso quarto, se arrumando. Estranhei. Ué, Isabel, está se pintando por quê? Vai sair? Ela respondeu sem tirar os olhos do espelho. Vou dar umas voltas por aí. Por que não posso? Não, poder pode, mas... Você está indo aonde? Ah, não sei, Celso. Por aí. Quero um vazante que a cambada chegue. Isabel, não fala assim, meu bem. Eu já pedi para você. É minha família. Então, fica aí com eles. Hoje, eu não estou nem um pouco afim de ficar escutando bagunça de criança no meu ouvido. E, ó, não me espere tão cedo, viu? Antes do jantar, eu não chego. Olha, ela andava com o gênio tão ruim que eu achei melhor nem falar nada. Até porque nem sei se ia adiantar. Só que, claro, não gostei nem um pouco de ver a minha mulher saindo daquele jeito, toda arrumada, toda pintada, sem dizer para onde estava indo. Vamos convir. Vou dar umas voltas por aí. Não é resposta. Pelo menos, não resposta que se dê o marido. Mas, enfim, é como eu já disse. A gente vivia brigando tanto e ela andava tão irritada que se eu ficasse criando o caso, aí mesmo é que a coisa ia desandar. Só que acredite quem quiser. Mas, passava das dez horas da noite quando ela deu as caras. A minha irmã, que tinha aparecido ali em casa com as crianças, já tinha até ido embora. Dez horas da noite. E ela ainda chegou tirando onda. E a cambada já foi? Eu não gostava quando ela se referia aos meus parentes daquele modo. Achava falta de respeito. Tanto que a gente até discutiu nessa noite. Porque ela também não quis me dizer onde tinha estado até aquele horário. Por mais que eu perguntasse, continuou dando aquela resposta evasiva que tinha ido dar uma volta. E ainda bateu boca. Ainda discutiu comigo como se tivesse razão. Puxa vida. Minha mulher tinha saído de casa não eram nem duas horas da tarde. Saiu pra rua toda empiriquitada, toda arrumada. e quando volta ainda não quer me dizer pra onde foi. E o problema é que nas três semanas que se seguiram, o humor da Isabel ficou ainda pior. Final de semana podia contar. Ela saía depois do almoço e não tinha hora pra voltar. Tudo pra não ter de aguentar a bagunça dos meus sobrinhos. Pelo menos era isso que ela dizia. Olha, eu não sei porque ela se revoltou tanto daquele jeito com a minha família. Meu Deus do céu! Aquela casa sempre viveu cheia de gente. Desde quando eu a levei pra morar comigo e ela nunca tinha reclamado. Pelo contrário, se misturava com o pessoal, ria, se divertia, adorava brincar com os meus sobrinhos. Aí de repente, do nada, mudou da água do vinho. Um sábado, eu cheguei do serviço no horário de sempre. Uma, uma e quinze da tarde, encontrei a minha mãe toda nervosa. Ela já tinha pressão alta e nervosa do jeito que estava. Fiquei até com medo de que acabasse dando um treco na velha. Pra se ter uma ideia, quando me viu chegando, ela foi me encontrar lá no portão. Preocupado, eu perguntei. O que foi, mãe? Ai, Celso, eu não tive culpa, viu? Mas essa tua mulher me tirou do sério. Mas o que aconteceu, mãe? Vocês brigaram? O que foi que ela fez? eu não tive culpa, Celso. Essa menina anda muito estranha. Não é de hoje que ela anda implicando comigo, me falando umas coisas, me xingando. Mas te falando que coisas, mãe? Ah, ela me xinga e hoje, por exemplo, ela começou a brigar comigo do nada. Começou a falar da Margarete, a dizer que ela não presta. Olha, Celso, você me desculpe. Eu sei que ela é tua mulher, mas você pode até brigar comigo. Depois desse, de tudo isso que ela fez comigo hoje, ela não entra mais aqui nessa casa. Eu não aguentei. Não aguentou? Mas o que que a senhora fez, mãe? Mandei ela embora. Toquei ela daqui de casa. Onde já se viu? Tocou de casa, mãe, mas como assim? Toquei, ué. A casa é minha. Vou ficar aguentando o desaforo agora? Mandei ela juntar a trouxinha e sumir. Ficar reclamando de tudo? Para ela nada está bom. E ainda por cima, vem falar mal da minha filha dentro da minha casa. Ah, não. Ah, não. Isso nunca. Você me desculpe. Eu sei que é tua esposa, tudo, mas para que ela não volta. E quer saber de uma coisa, Celso? Você merece coisa melhor, meu filho. A verdade é que nem foi tanta surpresa assim. Para ser sincero, eu já estava vendo a hora que isso ia acontecer. Minha mulher andava muito mudada, destratando todo mundo, fazendo desfeita para tudo e para todos, não olhava na cara de ninguém. quando o meu pessoal chegava, os meus parentes, no final de semana, ela se trancava no quarto. E nas últimas três semanas, tinha pegado aquele costume, simplesmente se arrumava e saía para a rua. Eu morria de vergonha, mas fazer o quê? O clima já não andava bom há muito tempo. Até comigo ela andava diferente. Me destratando, se negando até a fazer amor comigo. Olha, devia fazer quase vinte dias que a gente não tinha nada um com o outro. Porque ela não me deixava encostar um dedo nela. Sem contar aquelas suas saídas misteriosas nos finais de semana. Alguma coisa devia estar acontecendo. Não podia ser só à toa que ela estava daquele jeito. Arredia, arisca com todo mundo. Embora certeza mesmo eu não tivesse e nem pudesse provar nada, mas, sabe, quando a mulher começa a agir assim, alguma coisa tem. O fato é que depois que a minha mãe a tocou de casa, eu soube que a Isabel tinha voltado lá para a casa da sua tia, já que a mãe morava no interior. Eu naturalmente fui atrás. Nem almoçar eu almocei, de tão aflito que fiquei. Ela me recebeu muito mal, com quatro pedras na mão. Aliás, como eu já esperava. No que pedir para ela pegar suas coisas e voltar comigo para casa, ela já virou um bicho. que vou. Mas, você não me conhece, Celso. Nem morto eu volto para aquela espelunca. Muito menos depois do desaforo que a tua mãe me fez. Mas é que você provocou, Isabel. Provoquia uma ova. Aquela velha que é louca. Isabel, não chama minha mãe assim. Olha, ficamos ali discutindo durante quase uma hora. e ela o tempo todo sustentando que não voltava para casa, que não adiantaria eu insistir, que para aquela espelunca ela não voltava mais, para ela estava tudo acabado. Olha, eu cheguei a prometer que ia correr atrás de um cantinho só para a gente, mas como eu já disse, ela falou que não voltava comigo. Nem mesmo se fosse para morar numa casa de ouro. E foi desse modo que tudo se acabou entre nós. sabe, hoje, se bem que eu falo hoje, mas já é de algum tempo, pensando com mais calma em tudo que aconteceu, eu chego à conclusão de que ela só usou a minha família para se livrar de mim. o tempo todo o problema não era bagunça da criançada, não era o tumulto, não era algazar, como também não era a falta de privacidade e nem tampouco aquele quartinho apertado onde a gente morava. Não era nada disso. a minha mãe chegou a me dizer, eu na hora até discutir com ela, falei que não era verdade, que ela estava sendo maldosa, mas a minha própria mãe já tinha me dito e hoje eu chego à conclusão de que ela tinha razão. o tempo todo o problema era eu. O problema era o seu sentimento por mim que já tinha acabado. Porque quando ama de verdade a gente não liga para nada disso, claro que incomoda, claro que chateia, claro que não é o ideal, mas de um jeito ou de outro no fim a gente acaba relevando. já vivíamos naquele cubículo há quase um ano e ela nunca tinha reclamado, quer dizer, até reclamava, mas não era grossa e nem tinha aqueles acessos de revolta, de raiva e muito menos saía para a rua bater perna. O fato é que ela mudou muito naqueles últimos tempos e você percebe quando uma pessoa muda, foi de um extremo até o outro, assim, de repente, do nada. Isso nada tinha a ver com as dificuldades que passávamos ali em casa, tinha a ver isso sim com o que ela sentia por mim ou por outra, com aquilo que ela já não sentia mais por mim. Porque quando ama, a gente mora até debaixo da ponte se precisa. Não deu para engolir as explicações que ela deu, tudo desculpa, tudo pretexto e tanto eu tinha razão que alguns dias depois fiquei sabendo aquilo que eu já imaginava. Ela estava saindo com um pedreiro conhecido meu. A gente até fez um serviço juntos, eu e esse cara. Eu só não sei se eles já andavam se encontrando antes de ela sair de casa ou se é coisa recente de qualquer modo isso não diminui a minha dor de saber que perdi a mulher que eu amava para outro homem. Sabe, às vezes eu passo em frente a lanchonete onde a gente se conheceu, um barzinho com música ao vivo e me bate uma tristeza tão grande. Meu Deus, como dói você passar justo na frente do lugar onde você conheceu a pessoa que você ama, onde você olhou nos olhos da pessoa que você ama e confessou que estava apaixonado e viu os olhos da pessoa que você ama aquela paixão que a pessoa também sentia e depois você passa em frente àquele lugar sabendo que tudo mudou que nada mais é como era e pior do que isso pior do que isso mais tristeza ainda me bateu quando eu vi os dois juntos lá dentro coisa que aliás se repetiu já aconteceu duas vezes eu passar diante daquela lanchonete e ver os dois lá dentro exatamente como a gente ficava eu tenho tentado me convencer de que a minha mãe é que está com a razão de que a Isabel não era a mulher certa para mim eu mereço coisa melhor só que eu continuo amando essa ingrata não queria mas é que não dá para evitar sei que devo esquecê-la mas não consigo vivo pensando nela o dia todo lembrando dos momentos que vivemos juntos sabe quando eu penso no nosso filho que ela perdeu então aí mesmo é que me bate um desespero tão grande olha da vontade de bater a cabeça na parede por que meu Deus por que ela perdeu aquela criança se ela não tivesse perdido aquele bebê quem sabe fosse tudo diferente não dizem que um filho muda a cabeça de uma pessoa quem sabe se se aquela criança tivesse nascido se ela não tivesse se revoltado tanto e ainda estivesse aqui do meu lado nesse momento me fazendo feliz do jeito que era lá no começo quem sabe ou então sei lá se eu tivesse arranjado um cantinho só pra nós desde o começo ela não tivesse deixado de me amar de um jeito ou de outro acabou dando tudo errado tudo contribuiu pra dar o resultado que deu e eu acabei perdendo uma mulher que amava se bem que eu continuo afirmando se ela me amasse de verdade teria continuado do meu lado fosse como fosse ela teria enfrentado qualquer situação porque eu faria isso por ela me dói admitir isso mas a verdade é que ela não me amava fazer o que ela não gostava de mim só o que me resta agora é tentar virar essa página e tocar e tocar a minha vida adiante mas como é doído meu Deus como é doído como sangra como dói como machuca como judia só eu sei meu Deus só eu sei como está difícil arrancar essa mulher do meu coração do meu coração A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL